Música Autoridade local, Sucubero PT, recomenda para o governo ato implementa decreto, leis e ordem pública onde controla a comunidade nebeçoe, leixo, arbiro. Se o Sucubero PT, Joalina Alves Soares, ato recomendação ne, tamo comunidade leia a consciência onde continua soe, leixo, arbiro. No soe, leixo, latir horas nebe, governo determina ona. Autoridade local, Nemos, iha ono programa con a valempeza geral iha suku laran, tambane, nia pronto ato servizu amutu ko entidades relevante sira, onde combate leixo iha nia suku laran. Programa lixo ato hariba leixo no limpeza geral. Tambane, ame, iha, disisa um consil, suku, ame halu plano kalendari batri mesra, augustus, janeiro, to, março. Ame, ame, fokus, liba limpeza geral. Limpeza geral para ato haré, a lixo, ato haré salura, anse, nabem, na kono. Claro, cata coa, público todo, tem que questionar o nabem lixo. E público-nos, tem que até, lixo barco, maka, e te ser a ver, público, nem, mas, produzo tudo. Nem, be, lixo, dani, saio, e to, 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 ne, responsabilidade. Agora, meus, nebem, a suku, iha, nem, ma, né? Ame, tau, peru, dades, ba limpeza geral. Fulantolo. Iha, janeiro, ame, kuntunua ona. Implementa na iha, ame, beldian, iha, aldeia, dozida, maka, ame, halodau, luca neguia. Fulantaneiro. Iha de 27, no, iha de 20, de 20 de janeiro. Hawa, nué, hawkonkorra. Tam, ser, maori, hawkonkorra, tam, meus, barangunca utilidade, ser, haw. De liu, konabalixo. Mas, iha, komunidad, da, fati, la, ea, consensi. Antau, iha, kokolato, ko, a, sanção sirhanesane. Agoradau, iha, municipal, iha, na sanção, o, koimba, suelisunibem, ma, latirregas. Mabé? Iha, rin, iha, publica, la, iha, jornal, la, republica. Ful, iha, saio, base, legal. Pera, iha, tudu, iha, meus, iho, iha, insato, identifica-se, ma, katba, suene. Iha, precisa, kriya, fale, a, mecanismo, serviço, nebedeek, entre autoridade e o comunidade. Tá, autoridade, kone, iha, tal, coin, ma, iha, iha, fácil, identifica, iha, mus, te, é, difícil, identifica. Baha, o, iha, fácil, identifica, ne, tamah. Selixo, public, ne, iha, ono, iha, soe, lor, loron, iha, balu, haré. Noi, iha, balu, uns, la, re. Iha, iha, haré, informa. Iha, informa autoridade e o la medida. Meus, iha, nenek, nenek. Iha, itatul, abes, ba, san, san o, uh, kwe, mai, dane. Iha, l, bele, imez, iha, katte de unghi, itatul, abane, botesa, iha, klai. Ita, ita, labu, jidida, gatta. happen trahtu, hanureg, intea, iha, komnderade, ne, te, presisa, paciencia. It, tence, hawa. Itt, tence, hawa. Itt, tence, hawa, iha, tence,hal, monitorisam. Ata, kita, nu, la, uh,Slat. Iha, parte seluxa fi aldea, Halemutin, Manuel Pinto, informa, niha, parte, haluona, a encontro com a comunidade que se refere com a atual Olimpíade Geral cada sexta no sábado. Olimpíade Geral Olimpíade Geral Olimpíade Geral Olimpíade Geral Olimpíade Geral